E aqui tem várias faixas de preço pra você escolher a vontade. Homer Multimarcas, comprando-se usado, tem garantia de até um ano, não é isso? E só que veículos da Homer Multimarcas são veículos revisados. Comprou, levou muita qualidade. E aquilo lá, se você tiver comprando zero quilômetro, pode vir pra Homer também. Vamos lá, vamos falar desse Astra. É um Astra GL 1.8 2001, direção hidráulica, mais trava elétrica, por apenas 22.200 reais. E tem um montão nessa faixa de preço. Olha só o Tempra que vai entrar agora nessa promoção da Homer. Tempra 96, completinho, por apenas 10.900 reais. E lembrando pra vocês, a partir de 10% de entrada, você está comprando aqui também. Avenida Doratório, 3656 no Parque São Lucas e o telefone 6911 6777. Homer Multimarcas.